Olá, tudo bem? Aproveitando esse período em casa para estudar direitinho e para fazer as atividades de educação física? Espero que sim! Bom, hoje nós iremos trabalhar deslocamento. O que é isso? É você se mover de um ponto ao outro, ok? Eu irei fazer algumas tradições, preste atenção e faça aí em casa também. Vamos começar? Bom, vamos lá. Primeira forma de deslocamento vai ser a corrida. Coloquei aqui o cone azul e o cone verde para marcar um local para eu me direcionar. Você pode usar aí em casa também algum vidrinho ou cadeiras. É só determinar o espaço para a partida e a chegada, ok? Eu irei correr para frente até chegar o cone verde e irei correr de costas também até retornar ao cone azul. Vamos começar! Vamos lá! Segunda forma de deslocamento, corrida lateral, corrida para o lado. Vamos lá? Vamos lá! Entenderam? Vamos para o próximo! Deslocamento com um pé só. Na ida, você escolhe o pé da sua preferência. Na volta, você tem que trocar, você tem que usar o pé que antes você não tinha usado. Ok? Vamos lá? Vamos lá! Tronco com o pé. Vamos para o último? Para encerrar nossas formas de deslocamento, vamos agora nos deslocar como se estivéssemos pulando a amarelinha. Ora, você vai usar apenas um dos pés. Ora, você vai colocar os dois pés no chão. Ok? Presta atenção! Virou! Agora é a sua vez! Tchau, tchau!